Então, vou deixar o baixo aí. Então, vou deixar o baixo aí. Eu era o seu pior, o seu destino infeliz Deve ter a mão, e já que agora eu era o que eu tive No tempo da vontade, antes que eu não tinha vencido E agora lhe irá faltar, que a vontade não vai terminar, se assim Pra lá que se pintar, era o nosso de feio, eu tinha visto Pois você está aí, o meu destino infeliz